E tá na hora da gente saber como fica o clima e a temperatura hoje aqui em Três Lagoas e região. Saber também se chove amanhã, né? Nada mais é o dia que a nossa seleção joga e todos nós queremos torcer juntos. Com os amigos, com a nossa família, não é mesmo? E se chover, já sabe, né gente? Dependendo de onde a gente vai assistir, não tem como. Complica, né? Mas olha só, hoje então a máxima aqui para Três Lagoas é de 34 graus e segundo o Centro de Previsões Climáticas, tá chegando mais chuva. Hoje o dia amanheceu parcialmente nublado por aqui e assim continua até este exato momento, viu? Mas agora vamos falar da sexta-feira? Tem previsão de chuva sim aqui em Três Lagoas nesta sexta-feira, viu? E tá prevista aí para o período da tarde. Então vamos saber aqui comigo no nosso play-out como fica a previsão do tempo para Três Lagoas e região. Máxima em Três Lagoas amanhã é de 36 graus, Brasilândia 35 graus, Água Clara 36 graus. Água Clara tá junto aqui com a gente, né? Mas se vocês podem observar, ela inicia com 25 graus, então já começa a calor aí em Água Clara. Bom, vamos lá para a parecida do tabuado que também vai ter 35 graus de máxima, né? Paranaíma 36 graus e Inocência 34 graus. Gente, essa chuva está prevista sempre para o período da tarde, amanhã, sexta-feira. Israel está preparado? O jogo do Brasil é amanhã, onde você vai assistir? Dá para assistir com chuva ou sem chuva?